Nuno e André, bom dia. Bom dia. Então estamos no quarto encontro de Volkswagen a ar, não é? Exatamente. Aqui em Ferreira do Zezer. Exato. Como é que surgiu esta ideia? Começou só com um encontro de amigos, aproveitaram um colega que vinha de longe e por isso é que é organizado em Agosto. Vejo que aproveitamos esta altura de férias e para conviver com todos os que gostam destes belos carros. Estes sistemas a ar, que modelos é que existem? Estamos a ver aqui o famoso pão de forma, não é? Exato. Existem carochas. Existem carmanguias, que é um carro de três portas também bastante esportivo. Brasília. Existem os 181, que são os mais partidos com jibes e depois há adaptações a barguis. A barguis, exatamente. São grandes máquinas. Exato. Exato. E que aderência é que tiveram aqui para este quarto encontro? Acho que estamos a ter uma boa aderência. Para já. Ainda não é a hora deste encontro, mas o quanto for. O que é que esperam? Pelo menos confirmadas estão sete ou oito carrinhas. Depois vão aparecendo mais outras pessoas que vão confirmar. Exato. E qual vai ser o programa aqui deste encontro que vai começar hoje? Agora vamos almoçar cá em Ferreira, depois vamos dar uma visita ao Castelo do Arém. Ficamos ainda dormidos na zona de Tomar e depois amanhã vamos ao Castelo de Almoró. Para dar a conhecer esta zona aqui do centro. O pessoal é de fora e aproveitamos. Já vi que isto também é uma oportunidade para trocar experiências, trocar problemas. Exato. Como é que é essa troca? Mostrar as técnicas dos outros para aprendermos uns com os outros. Já estavam ali a ver os motores e algumas coisas que eu tenho mal feitas que vou ver nos outros que têm bem feitas, que é para aprender e fazer cada vez melhor. E aproveitamos normalmente, há pessoal que percebe mais que mecânica e nós aproveitamos para fazer. Isto porquê? Porque já não há muitas peças para este tipo de veículos? Não, há bastantes peças. Mecânicos a mexer bem nos motores é que não são muitos. É que há poucos. Há muito poucos mecânicos a mexer bem nos motores. Isto é verdade. Muito obrigado e sucesso para este encontro. Muito obrigado. Obrigado.